E aí pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje estamos aqui com mais um vídeo muito top sobre o Brasil e também trouxe dois meus amigos para poder aqui acompanhar esse vídeo comigo então pessoal deixa aí o seu comentário deixa aí o seu like neste vídeo e também não se esqueça de se inscrever nesse canal para que possa estar sempre alertado das nossas novidades então pessoal eu vou deixar aí para eles poderem se apresentar Olá pessoal Olá eu chamo-me Riston Moça do canal Riston Moça e o link do meu canal estará na descrição Olá pessoal tudo bem com vocês prazer para quem não me conhece sou Mateus Machava mas o nome do meu canal é o Maestro TV então estou no canal de Mano Diego Vlog o meu canal estará aqui na descrição então entre lá a dever é isso e família como vocês acabaram por ver o canal deles vou deixar logo na descrição não se esqueçam de se inscrever no canal dele então pessoal o vídeo hoje é sobre cinco coisas que prova que o Brasil é gigante é verdade isso cinco coisas sim sim uau então ok vamos ver junto aqui essas cinco coisas que prova que o Brasil é gigante a primeira coisa pessoal é que prova né que Brasil é gigante é comer com as mãos é crime será que isso é verdade e em Moçambique é proibido você comer com as mãos não isso é a nossa cultura você consegue ver que em Brasília isso acha assim uma coisa estranha no Brasil tipo nunca vi nunca vi alguém comer com a mão nunca nunca mas não ficou espantado porque essas pessoas não comem assim não nunca fiquei espantado Ok e aí e já viste alguém em Brasília comer com mal em Brasil a comer com mal não até me lembro tem um vídeo aí que vi que um brasileiro queria comer na panela e com mal ainda por cima mas ele é um negro e é brasileiro e ele foi proibido com essa brasileira que não pode comer a mão isso é cultura africana não pode fazer isso aqui eu fiquei espantado mano mas como assim então tipo muito surpreso com essa cultura tipo para nós aqui em Moçambique é uma coisa muito normal comemos a mão me alimentar a mão faz muitas coisas né lava louça prato tipo roupa muitas coisas mas comemos também com mão é uma coisa muito normal isso para nós aqui em Moçambique lá em Brasil não sei tô sem comentário então comenta aqui o que vocês acham disso de nós comer a mão aqui em Moçambique é isso aí família como vocês acabaram para ouvir eles dois disseram aqui aqui em Moçambique é uma coisa comum todos moçambicanos tem essa cultura então mas em Brasil isso é algo estranho mas eu acho que lá em Brasil considera isso falta de engenho né comer com as mãos mas aqui em Moçambique isso é normal lá nada as pessoas têm feito isso comer com as mãos é a nossa cultura mesmo verdade verdade é tudo verdade então pessoal essa é a primeira coisa que nos espantou e que prova que o Brasil é gigante será que não é verdade isso sim é gigante mesmo é brasileiro não é gigante não é gigante é gigantesca e a pessoal é isso aí essa é a primeira coisa que prova que o Brasil realmente é gigante agora vamos na segunda coisa que prova que o Brasil é gigante a segunda coisa pessoal é que no Brasil tem restaurante de um real acreditam como assim no Brasil tem restaurante de um reais um real não estou acreditando como assim e um real aqui quanto que vale meus amigos 12 metacais 12 metacais 12 metacais será que aqui você vai comer uma comida com este valor de 12 metacais não não esse dinheiro é muito pouco 12 metacais é muito pouco sim muito pouco mas como assim é pouco mas no Brasil você come algo uau o que é isso mano restaurante de um real não estou acreditando como assim mas de um real como assim se aqui 12 metacais você nem refrigerante não compra com refrigerante não compra mas como é possível isso 12 metacais um real não não acredito como é daqui embaixo na sua cidade tem esse tipo de restaurante quero saber não estou acreditando mano como assim um real poder num restaurante poder comer comer tipo arroz carne salada já é uma comida típica são feijão mano não acredito fora mano fora esse família como vocês estão a ver essas coisas é espantoso para nós aqui não tem restaurante que vai nos permitir a gente se alimentar com apenas 12 metacais que vale o real que é um real então aqui não temos esses restaurantes que fazem esses processos aí então são coisas que estão espantando eles também mas será que esse restaurante é só para pessoas ricas estando com pessoas pobres ou só para pessoas pobres o seu restaurante e aparece que é para pessoas pobres mas eu não tô dando a resposta correta então vamos deixar que o público fale aqui logo nos comentários não é isso mas saber comente mas quem diria que aqui em moçambique tivesse restaurante de um real mano eu tenho certeza que ninguém passaria fome verdade ninguém ninguém porque aqui muitas pessoas têm passado a fome mano verdade quem tem que entender aqui em moçambique tivesse também o restaurante de um real isso tá me chocando bastante em brasil de saber que existe restaurante de um real essa família são coisas bem espantosa um real então pessoal isso é algo muito assim que nos chocou então pessoal penso a vocês comentar para nos ajudar a entender se isso é verdade ou não então vamos para a terceira coisa que prova que o Brasil é gigante e as mulheres usarem biquíni na praia vocês acreditam não não como assim acreditam não não como assim na praia isso isso quer dizer que quando eu chegar lá em Brasil a primeira parte que eu tenho que visitar na praia então parece que é isso você vai ter que ver isso ver as mulheres aí com um pouquinho os homens têm usado sunga também e aparece que é isso enquanto aqui isso é normal isso aqui é muito estranho as pessoas aí pessoas ficaram dentro e parar puxa o que ele tá fazendo né eu na praia eu na praia mesmo indo na praia usando boxa todas as garotas ficam me olhando mano olha olha o gato mano então tipo é muito difícil aqui em moçambique tá ver adito surpreso mano é muito estranho é muito estranho praticamente longe aí que eu não vamos para a praia piscina temos usado um short já assim não dizendo a riso já gravou um vídeo sim fiz um vídeo mesmo não usei bolsa é da pessoa lá que ele me chocou para mim quando eu vi que mano temos temos um brasileiro de perto ok pessoal é isso aí eles não acreditam eles não acreditam isso é bem estranho para nós pessoal usar biquíni isso aqui é bem estranho nas praias bem dizer ou nas piscina é algo de um género muito avançado então são coisas que a gente achamos que aqui em moçambique não acontece dessa forma ainda pessoal se isso é algo normal para vocês peço para vocês comentarem e deixar logo aí para nos esclarecer sobre estas coisas a quarta coisa pessoal é que pobre no Brasil tem o direito até de comer uma carne boa uma comida boa e até tem chuveiro será que aqui em moçambique tem pobre que come carne ou tem que tem pobre que come pizza essas coisas todas pobre no Brasil tem chuveiro como assim é isso tem chuveiro pobre no Brasil com pizza e hambúrguer e você que já comeu pizza alguma coisa desse pizza nunca comi como assim no Brasil os pobres tem comido pizza hambúrguer é isso aí pessoal ele ainda não aprovou pizza ainda tem um pobre no Brasil enquanto já aprovou isso tudo tem chuveiro será que isso é chuveiro é uma coisa que quase tô me surpreendeu muito chuveiro porque desde que eu nasci na minha casa nunca teve chuveiro então é muito triste mesmo e não é é muito raro ver um pobre aqui em moçambique com chuveiro dentro de casa falando de carne sim aqui pobre comem carne bastante mais carne a maioria das carnes que são muito mais galinhas frangos carne de gabrito de boi mas aqueles carne mais avançado não 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 é capaz de acabar um ou cinco anos inteiro sem comer mano é muito difícil as coisas mas isso aí pessoal mas também uma coisa que liga isso é que a gente come um cara na pena dia de festa dia de festa você convidou umas crianças aqui em moçambique quase todo o bairro vem aí mano naquela festa sobra comer carne feijão também uma feijoada da hora porque feijoada é comida típica do brasil aqui em moçambique mano feijoada daqui não imaginando é muito diferente com a vossa feijoada tá ligado né uma das coisas que tá me chocando eu não consegui acreditar e de saber que no brasil quase todo mundo tem um privilégio de poder comer hambúrguer eu desculpa em si provar hambúrguer ainda nem pizza quando eu provar trago no meu canal então desse aqui na descrição e vai lá no meu canal há muitas novidades tá esse família como vocês viram este é uma das coisas que eles não não acreditam mas que em brasil isso é normal então aqui em moçambique é para pessoas de uma classe bem alta então para nós pobres que estamos aqui em busca no sucesso não temos essas coisas todas é não pessoal é isso aí a peço para vocês comentarem e ajudar a entender ele que isso é normal no brasil então vamos para a última coisa que realmente vai chocar muita gente aqui pessoal a última coisa pessoal é que que o brasil é gigante né é as novelas brasileiras será que você nunca assistiu uma novela brasileira aqui em moçambique já assisti tantas novelas carrossel chiquitita caminho do coração tantas novelas que eu assisti mas entre todas essas novelas será que não trouxe uma mensagem aqui que te agradou que falou puxa eu queria que essas novelas em moçambique existisse ou tiver alguém que faz também foi o carrossel foi carrossel sim foi carrossel você gostou muito carrossel amei bastante ver no sorrilo maria joaquina paulo essa novela me marcou bastante mesmo e rebelde caminho do coração para rebeldes também mata pedro lá gostei gostei muito também da novela isso é rebelde não mateus neste ponto que você tem de nos dizer sobre isso é muito mais eu gosto de novela né mas curto também bastante bela feia carrossel os montantes mano são novelas que quase traz muitos públicos moçambicanos curtindo novelas brasileiras então isso é muito bom e muito importante esse é o primeiro passo isso demonstra que brasil é muito gigante e é muito bom então pessoal você está nesse país considere tá porque eu estou aqui em moçambique quero estar aí te ver está com você aí tomar aqui um dia eu esteja aí eu tenho uma curiosidade eu gostaria de saber que a tal novela gênese é uma novela brasileira ou não gostaria de saber também é pessoal isso aqui o manu risto acabou por pedir aí para vocês comentar se a novela gênese é brasileira ou não pessoal essas são as cinco coisas que nos espantou que na real prova que o brasil é gigante aqui é moçambique pessoal tudo que a gente trouxe aqui não tem então estamos mesmo assim é querendo que isso em justiça aqui na minha terra que é moçambique ainda pessoal ele também disse disse que é é chico louque no gênese gênese é isso é como disse novela gênese e ele disse que a oportunidade que você tem lá aproveita tanto porque ele tá para vir lá então não deixa essa oportunidade vir nas outras mãos então ele quer chegar lá em brasil e vê contigo aí isso eu quero vir é porque é para falar pessoal quando este canal crescer bastante tomara mano ei ei mano não sei mas confia em nós três estamos aqui para vocês tá bom vamos trazer muitos conteúdos muitas coisas vlog se vocês querem saber vlog comenta aqui embaixo tá bom vamos fazer uns vlog não não é só tu que queres conhecer o brasil praticamente todo moçambicano tem um desejo de conhecer o brasil quase quase todo moçambicano não são todos sabe é isso cada um sonha com um país nós youtube sonhamos com isso andar pessoal aí o seu pessoal aí foi mais um vídeo que a gente decidiu trazer para vocês aqui com esses meus 12 amigos que são youtube e como eu falei no início que o link dos canais dele vou deixar na descrição não se esqueçam pessoal de se inscrever no canal dele tanto aqui no canal e comente vamos criar uma restreca aqui de do que vocês querem mais ver aqui no canal que a gente vai poder fazer para vocês nós três é uma das coisas que a gente quer fazer com só até este ano tem uma ideia você se você quer ver nós lá ou se você quer ver mano Diego em Brasil comenta aqui embaixo hashtag mano Diego vem para Brasil logo é isso aí família como vocês viram então é só vocês se inscrever nos nossos canais e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com mais pessoa e aí é pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham currido o vídeo e penso que vocês possam nos dar mais sugestão dos quais vídeos que nós possamos trazer para vocês e aí muito obrigado por me convidar por este canal aqui né fazer parte do família mano Diego é incrível muito incrível porque galera eu moro na outra cidade e eu vi na cidade dentro dos dois né então eu tô na minha cidade então capacitei de sair da minha cidade para a cidade deles para vir gravar coisa porque mano é muito bom então amo muito o canal deles muito topo se inscreva no canal neste canal por favor e apoia com like e compartilha também com duas uma pessoa e muito para da família exatamente esse é família esse foi mais um vídeo peço para vocês darmos sugestões e de poder nos responder todos os comentários que vão estar sobre esse vídeo dúvidas que a gente tiver neste vídeo e comentei pessoal que o vídeo foi feito com todo amor que vocês estão a ver aqui organizamos para você para poder fazer este vídeo então pessoal vou deixar aí para ele poder se despedir e fechamos o vídeo é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal não se esqueça de subscrever no canal e ativar o sininho das notificações e o link do meu canal estará na descrição e a pessoal também muito valeu por tudo por nos curtir por deixar like deixe like mano porque se você não deixar like mano não sei mas deixe like comente qualquer coisa que isso ajuda bastante o canal e o meu canal também descrição valeu é isso aí família até já e fique com Deus e não se esqueçam de vocês poderem se inscrever nos nossos canais